Olá, estou a gravar este vídeo para o canal do Elezier, do Brasil, Pernambuco. Estamos juntos, amigo. Ainda não estou monetizado, mas está quase lá a meta atingida, pessoal. Aqui estou no Faial, na Ilha da Madeira, em Portugal. Está a parte este da madeira. Aqui tem a panha d'água. Tem uma forma de uma águia, como podem ver. É uma rocha muito alta. Aqui está a igreja paroquial. Podem ver que são 4 horas, 10 minutos. É uma freguesia aqui de machico, muito pequena e pacata. Aqui à frente temos o mar. E ali, o tempo está claro, podemos ver a Ilha do Porto Santo, ao fundo. Não sei se conseguem ver com este zoom. Mas está ali a Ilha do Porto Santo. É uma ilha que vive 5 mil pessoas, pertencem aqui à Ilha da Madeira. É uma praia dourada de areia, enquanto nós cá temos a calhau, pedras. E pronto, meus amigos, um abraço forte aí para a malta de Pernambuco, Brasil. Estamos juntos nesta caminhada, fazendo vídeos e crescendo o canal. Um abraço a todos. Fui!